E aí galera, peraí Tô tomando um açúcar aqui, não vai dar certo Sim, tô todo coberto Tchau 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 E aí galera, tudo bem com vocês? Tá entrando a galera aí na sala, muito bom Sexta-feira, frio pra caramba Ó, tem até a Lua Morim de Lisboa, tudo bem? Tô com frio, o Daniel aqui tá falando Tô com frio, Daniel Tá frio, minha mão tá congelando Tô tentando esquentar Imagina pra tocar com a mão Comprei lá, hein? O Alberto tá falando O curso, Alberto, você tá falando do curso? Cara, se você tá falando do curso, seja bem-vindo Muito legal, legal Ah, pode crer, Alberto Muito legal ter você no curso É, na hora, a galera tá bicho Tem muita gente lá entrando Fazendo parte do meu curso online de contrabaixo E, pô, demais Legal, Danilo de Maringá, Paraná Ryan 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 Hey, Ryan Tudo bem? Juan Bastos Curso, ô, obrigado, hein, Alberto Por colocar aqui o curso Só faltou o .com.br, hein Obrigado por me ajudar Eu comecei ligando a live Acabei esquecendo de colocar No título É, se alguém puder colocar aí www.cursogravidade.com.br Eu vou fixar Acho que aqui no Facebook dá pra fazer isso também, né Gente, muito legal ter vocês por aqui comigo O curso é para iniciante ou avançado? O Raoni tá perguntando se o curso é para iniciante ou avançado? Bem, por um segundo aqui Eu não vou conseguir ler tudo Ó, eu leio Oliveira Toca Brasil Outro já falou Toca Profecia Já começou o Toca Raul, hein Os caras tá parecendo que tá no boteco pedindo música Eu já vou falar um pouquinho sobre o curso Mas deixa alguém colocar aqui pra mim, por favor Aê, obrigado, Juan Aí, a Lua Morim também colocou Deixa eu ver se eu consigo Fixar comentário Ó, Lu Lu, obrigado Lu, Juan, todo mundo aí que se dispuseram a colocar Tá aí, ó O Juan O Juan, ele colocou É E eu já fixei Quem quiser saber um pouco mais, entra no link Tá bom? Deixa eu falar algumas coisas rapidinho sobre o curso Gravidade Porque eu sei que Tem gente que não quer saber disso Mas a maioria quer saber Os baixistas, né Querem saber Me perguntaram agora e ia mesmo aqui, né Ah, é pra iniciante ou avançado? É pros dois Pra quem é avançado Pra quem já tá mais adiante Os módulos iniciais vão servir Pra vocês verificarem as suas técnicas Se tá tudo correto, se tá tudo certinho E também porque não tem uma metodologia Pra você usar e dar aula Enfim É uma coisa Que pode ser utilizada E modéstia a parte Ficou bem, bem explicadinho, tá? E pra você que é avançado Pra você que é iniciante Pô, tem E você vai avançar junto comigo O preço tá muito em conta E eu vou falar uma coisa pra vocês A chance de comprar A esse preço que tá Quem quiser saber Entra aí no link A chance de comprar A chance de comprar Esse preço promocional De lançamento Só vai até quinta-feira É, gente Só até quinta-feira agora Então Corre É oportunidade Que a gente vai fechar o carrinho Por um tempo Que eu não sei Falar pra vocês Ah, até quando Eu não sei falar O pessoal Do suporte Que tá Fazendo tudo pra mim Eles precisam Analisar tudo E a gente Enfim A gente vai fechar o carrinho Quinta-feira A próxima quinta-feira Então galera, corre Que depois quando voltar Provavelmente não vai voltar Nesse preço Tá Esse é um preço Especial de lançamento mesmo Porque o curso Ele é bem mais caro que isso O curso seria mesmo Pra quem faz aula de música Sabe quanto que é uma aula presencial Sabe que o preço é Imperdível O preço do curso É praticamente o preço de uma É o preço de uma Como pode dizer assim De uma aula Numa escola O preço do curso todo E porque é um preço Estão em conta Pra que ele abranja O máximo de realidades No Brasil Tá Vou até mostrar aqui Pra vocês Rapidão Deixa eu reverter a câmera Pra quem ainda Não viu o curso Vai ser assim Quando você entra lá No curso E você compra Isso é como você vê Eu vou abrir Qualquer módulo Aqui Um módulo Deixa eu ver Deixa eu pegar isso aqui Deixa eu pegar aqui Um módulo qualquer Mais aula Essa é a minha internet Deixar Aqui Vamos lá Pegar um módulo aqui Desenvolvimento Salto de cordas Eu vou entrar aqui No módulo qualquer Pra vocês verem Como que vocês vão visualizar O curso Quem adquire o curso Vê assim Assim que você entra Deixa eu virar um pouquinho Assim Assim que você entra Você vai ver o vídeo Dessa aula Por exemplo Eu tô aqui na aula Número 12.1 Que é o exercício Desenvolvimento De salto de corda Então você vai ver Esse vídeo aqui Por exemplo Ao mesmo tempo Logo aqui abaixo Tem Nessa plataforma Uma Uma ferramenta Chamada Sound Slice Que animal Daí Muita gente Quando viu Ficou um pouco Assustado Falou Duca Mas eu não sei Ler partitura Mas fica tranquilo Aqui embaixo Tem a tablatura E eu explico Como que se lê A tablatura Por exemplo Eu vou dar um play Aqui nessa aula Rapidão Pra vocês verem Vai carregar Vamos ver se vai carregar Porque a minha internet Daí Olha que coisa bacana Vou segurar Aqui um pouquinho Daí tá rolando aqui Por exemplo Traste 6 Na corda Lá Traste 8 Na corda Sol É um exercício De salto de corda Aí digamos que a pessoa Pega e fala assim Puxa Duca Tá um pouco rápido O cara vem aqui Nessa Nessa engrenagenzinha Clica Velocidade Diminui Vamos lá Diminuir pra 70% Olha que legal E o vídeo Fica lento também Puxa Duca Eu tô muito bom Eu sou muito bom E eu consigo fazer isso Mais rápido O cara vem aqui Pá 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 Clica Vamos lá Acima de 120 Vai A velocidade 120% Ou seja Mais do que A velocidade normal Cara A plataforma É animal A plataforma É animal Daí você tem aqui Todo o curso Daí você fala assim Puxa Eu já fiz essa parte Eu vou lá pra frente Vou lá pra frente Daí você vem aqui Lá no compasso 21 Clica aqui Lembrando Eles quer Ai Duca Eu não sei ler partitura Fica tranquilo É pra você também Porque tem a tablatura E eu tenho um módulo Que tá aqui No canto Nos primeiros passos Onde eu explico Como ler partitura Que é bicho É muito fácil Daí eu fui lá pra frente Quer ir lá pra frente No compasso 24 Tum Cliquei aqui no compasso 24 Ele já pulou o vídeo Pro ponto Deu do play Aqui tá 120 Ainda vão diminuir Pra velocidade normal 100% Daí aqui Vamos lá no compasso Lá pra frente Eu já estudei tudo isso aqui Duca Não precisa ficar vendo Tudo isso aqui Você vai lá pra frente Você vem aqui Lá no compasso 65 Vamos lá Ops Foi mal Compasso 65 Daí beleza Daí você volta Daí tá aqui Página inicial Na página inicial Você tem aqui Todas as explicações Umas boas vindas Os módulos Daí quando você entra aqui Você pode vir Nessa aba lateral Também E ver os módulos por aqui Daí você clica Que tem um monte de aula Aula Que não acaba mais Vem E vai clicando E vai tendo aula E vai Cara Modéstia a parte Ficou um curso Muito violento Ficou muito bom Tá Então assim É oportunidade De vocês De ingressarem No curso gravidade Como eu falei Quinta-feira A gente vai Ter que fechar o carrinho Então corre Ah não tenho grana Dá pra dividir No cartão Em até 12 vezes Tá Paga no bolo Boleto Daniel perguntou Paga no boleto Paga no boleto Também Daniel Galera É isso Assim Como eu falei Algumas pessoas Se assustaram Com essa questão De ver Quando o cara Viu Ai partitura Não fique Preocupado Se você ler Partitura Ótimo Melhor pra você Mas se você não ler Tem a tablatura E eu explico Detalhadamente Como que é Ler a partitura É muito simples Ler a partitura Mesmo que você Não saiba ler Nem a partitura Eu vou mostrando Sabe Tem ângulos de câmera Pra você Ver Ver como eu explico Cara Modéstia a parte Ficou um curso Muito massa Véio São vários módulos Que abrangem Desde um iniciante Até um módulo Mais avançado É Pra quem comprar Você tem Ah educa Eu não sei Eu tô na dúvida Bicho Compra E depois Se você não gostar A gente reembolsa Você Tá Você tem 15 dias De garantia Vai lá Testa o curso Se você fala Bicho Acho que vai dar Pra estudar Muita coisa aqui Aí você fica com o curso É seu E ele é vitalício Tá O curso é vitalício E é uma Pressão Muito violento Edson Entra lá Entra lá No curso gravidade Pra você ver o preço Eu não vou falar Porque as vezes Eu falo Daí morre aqui A informação no meio Então pra quem quiser saber Entra aí O Juan Ele fixou Eu fixei o comentário Do Juan Tá aqui embaixo www.cursogravidade.com.br Tá bom E Velho É E a gente reembolsa Se você não gostou Ah isso que não é pra mim Eu te reembolso 100% do curso Tá bom Mas assim Bicho A gente Já foram muitos cursos vendidos E a gente teve Um reembolso Muita gente Muita gente Assim Né E eu fiquei muito feliz Assim Porque era uma coisa Que eu tinha essa dúvida Ah será que A galera vai curtir E tá todo mundo gostando O feedback Tá sendo super Super demais Mas Pode ser que você não goste É um direito teu Velho Daí a gente reembolsa Pra você Tá Você tem 15 dias Pra testar Não gostou A gente devolve Assim Assim que passou Essa garantia Que você comprou A gente vai te ingressar Ou seja Passou os 15 dias Daí entram as bonificações De quem permanecer Né Uma delas É É você ter É Você fazer parte De um grupo fechado No Facebook Que vai ser administrado Por mim Ou seja É um grupo fechado No Facebook Onde o cara vai tá lá Poxa Duca Eu não entendi Esse exercício aqui Como O que você quer dizer Com isso aqui O Duca Eu vou lá Explico pra você É um grupo nosso Das pessoas Que vão fazer parte Dessa escola virtual Chamada Curso Gravidade Tá Então Dura em média Quanto tempo Duca Cara Esse curso O Gesell Tá perguntando Quanto tempo Vai durar o curso Depende de você Gesell Quando você compra O curso Todos os módulos Os trocentos vídeos Acho que são quase 60 vídeos E Quase 5 horas De aula Elas são todas O curso é todo seu Você comprou Ele é seu Você pode acessar Todas as aulas Na hora que você comprou Essas aulas não vão sendo Liberadas aos poucos Não é assim que funciona O meu curso Você comprou o curso Todas as aulas estão lá Pra você ter acesso A hora que você Bem entender E tá na dúvida Volta Para as outras aulas Mas é um curso vitalício E é seu Então Vai depender muito Do teu empenho Agora eu tenho um desafio Pra você Que é adquirir o curso Claro Se você comprar o curso Eu quero que você Se empenhe Obviamente Bastante E eu queria que vocês Daqui um mês A partir do momento Que você comprar o curso Daqui um mês Você grave um vídeo E posta nas suas redes sociais Com a hashtag Aprendi com o Duca Hashtag Aprendi com o Duca Tá Daí você posta um vídeo E eu quero ver Uma forma que eu vou ver A tua evolução Eu vou ficar assistindo Esses vídeos Vou olhar E quem tiver Mandando bem Eu quero repostar Aprendi com o Duca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tenho certeza que você vai tomar uma... vai ter uma grata surpresa, que tá um valor muito acessível e com formas de pagamento muito acessíveis. Tchau, tchau. Quem só quiser saber mais, aproveita. Então, eu vou insistir na tecla. É a oportunidade, velho, de você pegar por esse valor que quinta-feira a gente vai fechar o carrinho. Então, por esse valor e por essas formas facilitadas de pagamento em até 12 vezes, cara, a cada mensalidade fica mais barato que um lanche do McDonald's. E pra você ter um conteúdo e algumas pessoas perguntaram, pô, Duca, por que tá um valor tão em conta? Porque eu quis abranger o máximo de realidades dentro do Brasil. O Brasil é um país muito plural e também com dimensões continentais e com diversas realidades econômicas, né? Então, pra tentar fazer uma coisa mais... sei lá, uma coisa que pudesse abranger mais pessoas, eu tentei fazer isso aí. E eu... é claro que... e tá dando certo, porque a galera tá adquirindo, tá entrando, tá entrando no curso gravidade e eu tenho certeza que... Vão ficar comigo e estudar muito comigo, a gente vai ter muita coisa. A Lu tá falando, bacana esse pensamento. Pois é, Lu, Amorim, a ideia é essa, porque eu sei que o Brasil, como eu falei, o Brasil é muito grande com diferentes realidades econômicas. Então, assim, o cara tá morando lá no Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Brasília, que são cidades muito ricas, pra ele vai ficar até barato, paciência, coisas da vida. Mas eu sei que tem muita gente no Brasil que não tem grana, a real é essa. Então a gente tem que fazer uma parada acessível, pra que vocês... Mas, enfim, esse preço ele vai cair, galera. Esse preço, quando a gente fechar o carrinho, a gente, obviamente, em algum momento, o pessoal do suporte vai ver que em um momento a gente vai reabrir o carrinho e vai reabrir com outro valor. Então, comprou esse valor promocional até quinta-feira. Não comprou até quinta-feira. Tá aqui, ó, o Alec Clem Silva, não sei pronunciar seu nome, desculpa. Tá aqui, ó, eu acabei de fixar aqui embaixo. Vocês estão vendo? Você não deve ter se atentado. Aqui, ó, fixado. Meu dedo gigante aqui, ó, tá vendo? Tá aqui, ó, fixado. Entra lá. Entra lá pra ver o valor. Tá bem legal. Vou fazer uma levada. Ó, quem conhece, hein? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é muito louco. E eu tenho um pouquinho da linguagem dele, mas eu dou... Mas a diferença é que eu acho que eu uso mais tapping com a mão esquerda, né? E é muito louco, Ryan Martini. Faz o solo da música do João, todo mundo me parece... E é muito bom. E é muito bom. E é muito bom. é gente muito bom fico muito feliz pó pra quem já entrou pra quem já está fazendo parte dessa escola curso gravidade online seja muito bem-vindo vocês têm aqui ó o meu coraçãozinho do e é muito legal a gente eu tô muito feliz com a repercussão mesmo sabe todo mundo que tá entrando assim tá pirando tá gostando do conteúdo mesmo quem é mais avançado mesmo quem é mais iniciante porque eu abranjo pra todo mundo tem módulos pra todo mundo desde o mais avançado até o iniciante e até quem é mais avançado eu falo meu não pule etapas estude todos os módulos e eu já deixo aqui minha dica pra você no meu curso não pule etapas por favor por favor não pule etapas respeite a o cronograma de estudo que tenho certeza que vocês vão evoluir muito tecnicamente a essa é minha intenção é compartilhar o que eu venho ralando nos últimos 30 anos solo de brasil a propósito eu não explico o solo de brasil mas eu explico essa levada no curso enfim valeu lu eu explico o cara é tem muita coisa muito conteúdo eu falo sobre técnica ou seja o sincronismo das duas mãos a questão técnica de posicionamento do braço postura correta das mãos polegar no braço no curso eu explico melhor forma de você ter um psicato mais mais sólido com uma pegada falo sobre feeling técnicas tudo isso mas existe um módulo específico pra rock fora essa questão da linguagem das ghost notes essa coisa mais gruvada tem um módulo específico pra rock o cara entender que o rock ele tem uma abordagem diferente e tem obviamente slap pra vocês então cara é um curso muito completo eu tenho certeza que quem ingressar nessa nessa parada aí comigo vocês vão vocês vão gostar bom gente eu acho que é isso acho que tá acho que por por hoje é só eu tô até meio empolgado eu não sinceramente não tava muito não mas tô até meio empolgado quem quiser me acompanhar um pouquinho mais eu vou lá pro instagram agora eu vou eu não 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 estava programado fazer isso fazer uma live no instagram mas eu vou dar uma interrompida aqui se eu pudesse dois celulares aqui até faria uma live no instagram e uma no 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 facebook mas é porque eu também eu me sinto na necessidade de explica de contar pra vocês aqui que usam mais facebook e também pra quem usa só o instagram essa questão de que vai inspirar entendeu que quinta-feira o curso a gente vai fechar o carrinho não que a gente não vai reabrir a gente vai reabrir mas possivelmente com um novo valor então é isso cara a luta perguntando qual o instagram é duca tambasco tudo junto duca tambasco me segue lá quem não me segue no instagram isso aí duca tambasco tudo junto duca com d u c a tá duca tambasco tudo junto se quiser me acompanhar e pra lá pro instagram e a gente seguir em frente nessa live por lá sejam serão muito bem vindos a gente segue trocando uma ideia tá e eu peço pra vocês aqui ó entrarem no curso gravidade e aproveitarem porque está um preço imperdível e modéstia parte tão tão filé velho então um curso muito bom qualidade do curso tá bom a gente se vê quem for lá para o instagram a gente vê por lá e segue trocando uma idéia e quem quem vai desligar tenha uma boa noite e aproveitem o aqui no acesso vejam lá o conteúdo do curso vejam toda a página da 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 venda ou seja essa página do curso gravidade.com.br tá tudo explicadinho tem um vídeo onde eu explico o porquê do curso ficou muito legal e é nóis tamo junto beijo pra todos boa noite e vamos lá pro insta quem tiver afim e aí